Balanço geral, eu tô que tô, tô na melhor, quero ver você balançando na Record. Muitos e diversão, um show de informação é a Record, levantando a multidão. Na hora do almoço, põe o balanço geral. Bom dia, bom dia Lucas do Rio Verde, bom dia meu povo, bom dia você que está em casa, bom dia pra você que estava na companhia do nosso amigo aí assistindo o Cadeia Neles, nosso amigo Oliveira, a partir de agora o seu encontro é aqui comigo na tela do Balanço Geral. Então pra você que está chegando em casa agora, pra você que já estava em nossa sintonia, obrigado pelo carinho, segura aí Adriano, segura aqui meu filho, fica ligado comigo que hoje o balanço tá a todo vapor. Como eu disse na quinta-feira, na sexta-feira eu estarei em Cuiabá, mas acompanhei o Balanço Geral ao vivo, diretamente de Cuiabá, com o Zico aqui na tela, mandei mensagem, participação e já estava, é claro, com saudade de cada um de vocês. Tá bom? E a partir de agora, você que está chegando em casa, você que está no trabalho, você que está em outra cidade, já pode interagir, já pode participar comigo aqui na tela do Balanço Geral, através das nossas redes sociais e é claro, também através do nosso WhatsApp. Falando em WhatsApp, coloca meu número aqui ó, na tela do Balanço, 99925 2777, e também já coloca ele aqui Jair, já coloca ele aqui, porque nós já temos mensagem aqui ó, do pessoal mandando aqui pra mim, pega essa primeira mensagem aqui ó, já vão, olha a foto da criança aqui comigo, coloca a tela cheia aqui ó, o Adriano já vê que minha cara está só um pouco estourada aí, com essa nova iluminação aqui do estúdio do Balanço. Vai ajustando aí meu filho, deixa aí o bonito no ar, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação. Estou de aniversário, Daniel Belarmino 3.0, natural de Lucas do Rio Verde. Parabéns Daniel, felicidades, que Deus te abençoe, muitos anos de vida, completando aí 30 anos, olha. Depois dos 30 anos, passa rapidinho hein, eu me lembro quando eu fui meus 30, mas agora já está passando rápido demais. Eu sei Luquinha, que não parece que eu tenho 33 né, parece que eu estou com uns 24 né. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sou bem cuidado meu filho. Para você que está aí ó, seja muito bem-vindo, obrigado pelo carinho, como eu sempre falo. Vai mandando sua mensagem aqui ó, oi, bom dia Gelsner, bom dia para você também. Tem mais gente aqui ó, manda um abraço para mim, já que você Henrique, um abraço para o meu avô e minha avó. Aí o Henrique mandando um abraço para a avó e para o avô. Grande abraço para você, para todo mundo. Vamos lá para mais duas mensagens aqui, ótimo dia. É verdade que vai fechar tudo, olha, é bem possível aí viu, a população não faz a parte dela. Ontem eu estava passando aí numa conveniência da cidade, de um posto, lotado de gente bebendo, acumulado. Sabe que não é para ter acumulação, tinha mesas com mais de seis pessoas. E aí você quer o que da vida? Não quer que feche, depois vão reclamar? A população não tem respeito, não tem consciência. Está lotado de gente na rua, sem máscara, cheio de gente nos postos de combustível aí ou nas conveniências. E aí não quer que feche o comércio? Olha os números de casos, só que aumentam. Por quê? Porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Então quando não é feita a nossa parte, as autoridades vão ter que fazer. Então depois não reclama se fechar todo o comércio e você ter que ficar 14 dias trancado dentro da sua casa. E para mim, se fechar, você tinha que fechar tudo. Fecha mercado, fecha tudo. Porque daí a população vai aprender desse jeito. Géus, muita gente fala que você merece ser um vereador da cidade, mas vai enfrentar muitos que não gostam de você para trabalhar quatro anos. Olha, falando nesse assunto aqui, eu nem quero falar de política. Como eu disse, eu coloquei o meu nome à predisposição. Se for aprovado lá pela Assembleia do meu partido, ok. Se não for, não tem problema. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Se eu coloquei o meu nome à predisposição, é porque eu não tenho medo dessas pessoas aqui. O trabalho que eu faço na televisão não agrada a maioria da população. Da população não. Não agrada a maioria dos grandões aqui da nossa cidade. Você acha que eu estou preocupado com eles? Não, não estou. Não tenho medo e durmo tranquilo todos os dias. Não tenho medo desse povo. Até porque eu não tenho nada a dever para eles. Não devo nada para eles. Não tenho roupa suja com nenhum deles. Não tenho problema nenhum. Aí o problema vai ser o seguinte, se caso isso acontecer, o medo que eles têm é porque eles sabem que se isso lá no futuro acontecer, o pau vai quebrar aqui dentro, porque eu não vou sair do jornalismo. Essa é a grande diferença. Porque daí nós vamos estar sabendo de tudo o que acontece lá e nós vamos descer o pau aqui se tiver cachorro rato. É por isso que falam que a gente vai ter retaliações. Mas isso aí é coisa futura. Meu nome só está à disposição. Tá bom? Se aprovado pela Assembleia do meu partido, beleza. Da convenção. Se não for aprovado também, eu entendo que é a vontade aí das pessoas. E estou tranquilo com isso. Ok, gente? Mas, de certa forma, obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Nem Jesus agradou o povo. É verdade. Eu não estou preocupado com agradar ninguém. Eu só estou preocupado em fazer meu trabalho. Eu sou pago para falar a verdade. E é isso que eu faço aqui. Se não gostou, troca de canal, amigão. Tá bom? Porque minha audiência já está bem garantida aí. Muito alta, sinal de contas. Bom dia, manda parabéns para minha filha, Brenda Suellen. Ela está completando oito anos. Um beijão para você, Brenda. Obrigado pelo carinho. Felicidades. Que Deus te abençoe. Que você continue crescendo em graça e estatura. E que todos os seus sonhos sejam realizados em nome de Jesus. Ok? Vamos lá. Não escute esses invejosos. Tá bom. Obrigado pelo carinho. Vamos para a próxima mensagem aqui, Jairinho. Que hoje o balanço está que está. Eu faço a minha parte. Eu uso máscara. Meu nome é Rafaela. Lá no Rio estava cheio de gente bebendo. Meu nome é Rafaela Matos. Olha aí. O povo falando. Crianças no Rio. E eu vi no Facebook. Está vendo? Não adianta. É o que eu falo, Rafaela. Você fazendo a sua parte e a maioria das pessoas não fazendo. Todos nós pagamos. Sabe o que mais me deixa chateado? É você ver. Esses dias eu estava numa conveniência. Onde a atendente estava pedindo para as pessoas que estavam aglomeradas numa mesa. Respeitar as normas. E as pessoas não respeitam. Dava risada da atendente. Até eu cheguei nela e conversei com ela. Falei, olha. Sabe o que você deveria fazer? Chegar lá e falar. Fecha a conta de umas pessoas dessas que não tem respeito. Chama a vigilância. Chama a polícia. Fala, olha. Eu estou pedindo para o pessoal sair aqui e não saem. Porque quem vai ser penalizado é o dono do estabelecimento. Aí eu falei. Vai receber multa? Sabe o que é que faz? Transfere a multa para a comanda de quem está lá aglomerando e não quer respeitar. Isso é uma sem-vergonhice pesada da população que não respeita as normas da nossa cidade. Tá bom? Vamos para mais uma. Tem um monte de mensagem já. Pelo amor de Deus. Bom dia. Podia falar do MT449 antes da parte da concessão do pedágio. Está uma vergonha. Até na entrada da FS é de responsabilidade de quem? Muito buraco. Vamos fazer uma matéria em relação a isso. Porque realmente está uma sem-vergonhice aquela estrada. Fizeram agora um montoeira de postes, iluminaram tudo aquilo ali, mas o asfalto que é bom, nada. Nós vamos fazer uma reportagem em cima disso. Manda um beijo para os funcionários do De Pasquale Restaurante. Um grande beijo aí para todo o pessoal que deve estar assistindo a gente ao vivo também de lá, né? Verdade. Oi, é o Miguel. Bom dia. É verdade. O povo não tem respeito nem com o próximo e muito menos com as autoridades. Os bares todos lotados e as igrejas vazias e fechadas. Com as igrejas fechadas, está privando que as igrejas não têm contribuído para o município, tá bom? Tá aí então o avanço dessa pandemia. Isso aí a gente já falou em relação aí ao pessoal. Fecha as igrejas e deixa os botecos abertos. Agora as igrejas abiram depois de ontem, mas ficaram duas semanas fechadas. Tá aí os bares lotados. Estou falando que tem que fechar bar e deixar a igreja abrir? Não. Eu estou falando para vocês que ou fecha tudo ou não fecha nada. Igreja que respeita todas as normas, as cadeiras lá estão todas respeitadas, gritando, aí vai lá e não pode cultuar Deus. Mas aí pode ficar aí... Ah, fala sério isso aí, tá? Mas nós vamos fazer o seguinte. Hoje tem muita informação pela frente. Você que está aí, não para. Eu vi que na França já estão jogando futebol com torcida sem máscara. Qual será o segredo para vencer o vírus? Tinha que ver com eles, né? Olha aí, mas lá na França também teve uma nova onda aí do coronavírus também. Na Alemanha, tá bom? Então assim, eu falo. Existem muitas pessoas que são a favor das máscaras de uso, muitas pessoas que são contra, existem estudos falando que a máscara não resolve nada, existem outros que defendem o uso da máscara. O que você tem que fazer? Você faz o que as autoridades estão falando e pedindo. Tá bom? Dentro da sua casa, se você quer usar máscara ou não, que está você e sua família, é um outro problema. Agora você, quando vai entrar no estabelecimento que é obrigatório usar máscara, uma lei, usa. Isso é o bom senso. Se é certo ou errado, faça. É melhor você errar para mais do que para menos. Tá bom? Então, faça isso aí, por favor. Gente, sabe que estive no mercado, encontrei ao menos oito idosos. Será que não tem ninguém por eles? Eu vou pelos meus pais. Estão há quase cinco meses sem sair. Meu filho especial também. É isso aí que eu falo. Tá bom? Os idosos já sabem. Pessoas acima de 60 anos não podem sair na rua. Esse cão bateu na trave, hein? Bateu na trave, hein? Para ter que ficar em casa isolado. 60 anos. 59,5. Não é para qualquer um, não. Mas veio a Aninha. Estava isolado em casa, papito. Ô, desculpa. Vamos lá para mais uma mensagem. Hoje eu estou quitom, hein? Vamos lá. Queria denunciar a verquimitina. Com quatro comprimidos, paguei R$19. Essa semana fui na mesma farmácia. Já estava em R$23. Gente, isso é um absurdo. Cadê a fiscalização? Mato Grosso está R$32. É a fase, gente. Gente, se aproveita para ganhar dinheiro em momentos assim. Tá bom? Vai mandando sua mensagem que o Balanço Geral de hoje está imperdível. Tem muita informação pela frente. Você pode participar comigo. Você pode interagir. Pode mandar sua mensagem. E hoje, dentro do Balanço Geral, você vai ver. Prefeitura de Lucas adota medidas mais rígidas para conter o coronavírus. Idoso de 91 anos vence o novo coronavírus em nossa cidade. BRF faz ação com funcionários para prevenir disseminação da Covid. Moradores do bairro Fuji reclamam de placas de identificação apagadas e falta de serviço dos correios. Você vai ver o que fazer quando encontrar animais silvestres em nosso município. Vamos conferir também uma programação para curtir sem sair de casa. Tudo isso e muito mais, é claro, que a partir de agora, no Balanço Geral. Meu nome é Júlio. Eu estou aqui em Lucas do Rio Verde há 20 anos. E sou funcionário público. Na SC Industrial Service, você encontra os serviços de locação de munque e guindaste, montagem e fabricação de silos, instalação de secadores, fabricação de pré-moldados e tanques de combustível. SC Industrial Service, em Lucas do Rio Verde. Telefone 659-8474-5262. Momentomt.com.br Seu novo portal de informação. Notícias em tempo real. Aqui você fica bem informado o tempo todo. Acesse Momentomt.com.br Renovata Clínica de Estética Avançada traz várias especialidades para cuidar da sua beleza. Diversos procedimentos como a ozonioterapia, tratamento que estimula a circulação e desempenha uma poderosa função anti-inflamatória, eficiente contra a flacidez, doenças autoimune, gordura localizada, doenças inflamatórias e outros. Também realizamos lipocavitação, um excelente procedimento para a perda localizada com resultados notáveis, desde a primeira sessão. Sabe onde cuido dos meus óculos? Na AM Ótica. O atendimento é personalizado e lá encontro tudo o que preciso. A loja está completando 10 anos, sempre focando em oferecer a melhor experiência em produtos de excelente qualidade. Obrigado, Lucas do Rio Verde. A AM Ótica. 10 anos cuidando da sua visão. Abrimos o Balanço Geral de hoje, trazendo as últimas ocorrências registradas pela Polícia Militar em Lucas do Rio Verde. A nossa equipe de reportagem traz mais informações para você, agora, na tela do Balanço. Oi, Géasner. Bom dia para você, bom dia para o pessoal que está em casa, acompanhando agora o Balanço Geral na hora do almoço. Eu já estou aqui posicionada em frente ao Batalhão da Polícia Militar para trazer para vocês as ocorrências registradas de fim de semana. Bom, na sexta, sábado e no domingo registradas, no total, apenas 4 ocorrências. Eu vou começar, então, por ordem cronológica, na sexta-feira, dia 10. No dia 10, houve o registro de uma ocorrência de dano no bairro Industrial, na região Belém. O motorista de um Onyx branco teria acionado o corporão porque um homem atirou uma pedra no vidro do carro dele. Os agentes da Polícia Militar foram até o local e encontraram esse suspeito. Eles perguntaram para o homem por que teria cometido essa ação. E aí, olha só a resposta que o homem deu para os policiais. Ele falou que teria atirado a pedra no vidro do carro por uma ordem de Deus. Olha só a resposta que ele deu para os policiais. Bom, o final dessa ocorrência, vocês já devem imaginar, né? Já sabem, esse homem foi levado para a delegacia. Agora, vamos saber, então, qual foi a ocorrência do sábado, dia 11. No dia 11, houve uma ocorrência de furto no bairro Bandeirantes. A moradora de uma casa estava na casa dela, tranquila, quando ela ouviu um barulho na garagem, aliás, no carro da casa dela. E aí, decidiu acionar a Polícia Militar. Os agentes foram até o bairro Bandeirantes, na rua da casa dela, e procuraram por esse homem que estava escondido em uma construção. Bom, ele também foi levado para a delegacia e vai responder por tentativa de furto. Ontem, no domingo, foram registradas duas ocorrências. Uma ocorrência de acidente de trânsito no Jardim das Palmeiras, aquela ocorrência que a gente sempre fala aqui, né? Invasão da preferencial, que resultou em uma batida. O motorista de um dos veículos precisou ser socorrido para o PAM. E a outra ocorrência de lesão corporal, mais no finalzinho do domingo, aconteceu no Jardim Primaveras. Um homem foi encontrado, caído em uma das ruas do bairro, que teria sido vítima de errão. Os policiais foram até o local, encontraram essa vítima e acionaram o corpo de bombeiros para poder fazer o socorro. Nenhum suspeito dessa agressão foi encontrado. Já as nereças foram as ocorrências do fim de semana. Eu volto com você no estudo. Ok, obrigado Aline. E olha só, vamos falar agora de economia, de preço bom e é claro, do melhor gás da cidade. E aproveitar a promoção daquela parceira que dá certo, a JL Gás com a Liquigás, que tem mais de 13 anos, que baixou o gás e fez a JL Gás chegar até você neste momento que você mais precisa. Olha só, com um precinho bom demais, você pode aproveitar e comprar o seu gás por R$80 e ter a certeza que está ganhando sempre, ganhando aí na qualidade, ok? E também na rapidez da entrega e na segurança. E olha só, ainda você pode comprar aqui o seu botijão cinza da JL Gás em 3 vezes no cartão. Esta é mais uma das diferenças. Não é só levar o gás com preço especial, é facilitar também na hora do pagamento. Então preste atenção, pega o telefone e liga agora, 3549-3549. Faz o seu pedido do seu gás e aproveita aí para pedir com preço especial para você, cliente ou não. Pega o telefone e ligue 3549-3549. Ok, gente? Agora nós vamos com mais informação aqui na tela do Balanço Geral. No último domingo, a Prefeitura publicou um novo decreto, dessa vez com medidas ainda mais restritivas a serem adotadas aqui em nosso município. Vamos ver o que muda a partir de hoje. Neste domingo, o Lucas do Rio Verde registrou mais uma morte causada pela Covid-19. Dessa vez, um idoso de 71 anos que possuía comorbidades. Ele era diabético e também hipertenso. Esse idoso estava internado aqui na enfermaria do Hospital São Lucas desde o dia 8 de julho. Mas, infelizmente, nesse domingo ele acabou resistindo a Covid-19 e morreu aqui no hospital. Com isso, Lucas do Rio Verde já registra 19 mortes no todo, no total, aqui na cidade. E para tentar conter essas mortes e também o número de casos que só vem aumentando na cidade, a Prefeitura publicou ontem um novo decreto com medidas ainda mais rígidas. E entre as medidas mais rígidas estão a proibição da venda de bebidas alcoólicas na cidade e também o avanço do toque de recolher, o avanço do horário do toque de recolher, que será, a partir de agora, às 9 horas da noite. A proibição da venda de bebidas alcoólicas nos comércios ficará em vigor no período de 13 a 26 de julho. A mercadoria precisará ser retirada ou isolada das prateleiras dos pontos de venda durante esse período. Em caso de descumprimento, os estabelecimentos poderão ser penalizados com multa e cassação do alvará. O decreto também antecipa o toque de recolher, ficando proibida a permanência e circulação das pessoas das 21 horas às 5 horas. Conforme o documento, fica decretado ainda pelo prazo de 14 dias, podendo ser prorrogado, de acordo com o aumento da taxa de contaminação, o seguinte. Implementação de quarentena domiciliar a pessoas acima de 60 anos, pessoas dos grupos de risco definidos pela autoridade sanitária e com laudo médico, pessoas consideradas suspeitas e pessoas confirmadas de infecção do coronavírus. Suspensão de qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração, tais como festas, confraternizações, shows, atividades esportivas e grupos, ainda que realizadas em âmbito domiciliar e em espaços públicos. Fechamento obrigatório de parques públicos e privados, praças públicas e equipamentos públicos que nestes locais estejam instalados. Suspensão das aulas presenciais em escolas e universidades públicas e particulares, com reavaliação quinzenal. Todos os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão encerrar suas atividades até às 8 da noite, com exceção das atividades essenciais. Limitar a entrada de apenas um membro da família nos estabelecimentos que estão autorizados a funcionar. Conforme o último boletim epidemiológico emitido pela Prefeitura, Lucas soma 1.434 casos confirmados da doença. Deste número, 815 deles são considerados ativos. 600 deles são considerados recuperados. Ok, obrigado pelas informações, então você viu aí que agora nós temos algumas mudanças restritivas em relação ao novo decreto, em relação aí ao coronavírus em nosso município. Ok, gente? Agora eu quero falar com você que tem dores na coluna, dores nos pés e pernas. Tem as articulações aí, ó, joelhos, cotovelo ou tornozelos inchados. Se você já passou, coloca aqui pra mim, Jário, por gentileza. Se você já passou dos 50 anos e sente tudo isso, preste muita atenção. Tudo isso pode ser sintoma de artrite, artrose ou a terrível osteoporose. Você sabia que um em cada três brasileiros tem algumas dessas doenças? Mas tudo isso tem solução. Uma reposição natural de cálcio é fundamental para prevenir e tratar essas doenças. Supercálcio D, o cálcio na medida certa para você. Na sua fórmula tem o cálcio que fortalece os ossos. O ferro que dá mais disposição. O magnésio que lubrifica as articulações, tirando dores e inchaços. E a poderosa vitamina D que você está vendo aí nas imagens. Poderosa vitamina D que vai melhorar a sua imunidade em tempos, é claro, de pandemia. Veja agora o que fala o doutor Abrão, médico ortopedista. Cálcio é fundamental para fortalecer os nossos ossos. As crianças têm elasticidade, os adultos não. Os meus ossos, para me manterem em pé, íntegos, sem quebrarem, vão consumindo cálcio. Supercálcio D. Três comprimidos por dia. Aliás, eu tomo de forma preventiva. Faça isso, você também vale a pena. Viu só a importância do Supercálcio D? Com 20 dias de uso, as dores e os inchaços vão desaparecendo. Pare de sofrer com tudo isso, tomando Supercálcio D. Aproveite a super promoção de hoje, do Kit Sucesso. Olha só, ligue 0800-644-6868. O telefone está aí na sua tela. Você vai comprar 4 e só vai pagar 2. Não perca tempo, ok, gente? Garanta já o seu kit com 50% de desconto. 0800-644-6868. Você ainda pode parcelar em até 6 vezes, sem juros, no cartão e receber o seu Supercálcio sem sair de casa. Não perca tempo. 0800-644-6868. Supercálcio D. É mais saúde para você. Mais de 28 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus no estado de Mato Grosso. O número de mortes já é mais de mil. Só que entre esses casos, os recuperados e essa história que nós vamos te contar a partir de agora. A recuperação do seu José, morador aqui do nosso município, que tem 91 anos de idade, se tornou um vencedor da doença. A reportagem é de Letícia Borsari. Confira. O vídeo mostra o momento em que o seu José recebeu alta depois de ficar 5 dias internado na UTI por se tornar mais uma vítima da Covid-19. Considerado do grupo de risco com 91 anos de idade, ele se tornou exemplo de esperança nesse período tão difícil. Hoje, já em casa, seu José se emociona ao contar essa vitória. Eu só tive muita fé em Deus, sabia que eu ia vencer. Em dimensão de vitória. Vitória é agradecimento a Deus, meus amigos, que oraram por mim, pediram, deram força, telefonando. A gente se emociona, né? Valeu, não é brincadeira, não. Eu fiz um desejo para o pior inimigo meu no desejo aqui lá. Contudo, que eu fui muito bem atendido, tudo. Mas ali você vê a morte, né? Você vê a morte. Se o remédio não der a volta, está morto. Agora que seu José está em casa, está se recuperando, ele vai voltar a fazer atividades simples do dia a dia, como ler um livro, por exemplo, que como ele mesmo me contou, é algo que gosta bastante. Além de ser um amante da leitura, está aí outro lazer que ele adora, mexer no zap. Agora todo mundo quer saber como está o seu José. A notícia, claro, que não poderia ser melhor. E a dona Fátima, que está casada com ele há 28 anos, que o diga. Ela me contou que foram momentos de desespero. E até se emociona ao lembrar. As lágrimas despertam o alívio pela luta vencida. Passou pela minha cabeça o medo, sei lá, acho que é do ser humano, né? O medo de perder. Mas, ao mesmo tempo, eu me mantive firme na fé que ele poderia sair dessa e ia sair. E continuei na fé. E, graças a Deus, está aí a vitória de ter ele de volta em casa. O seu José me contou que vencer o novo coronavírus com 91 anos de idade não foi sorte. Pelo contrário, é resultado de uma vida saudável, alimentação correta e prática de exercícios físicos. E ele deixa um recado para quem continua na luta contra a doença. Eu digo que tenha muita fé em Deus, que Deus nos ampara. Tenha muita fé que vence. A fé é uma das coisas mais fortes que existe. A fé é a fé. A fé, você... Jesus disse que com a fé nós remove montanhas. Então, a fé... Não tem nada que decidir dar força igual a uma fé. Nunca pode perder a fé. A esperança. A esperança é a última que morra. A fé é a última que morra. Você sempre conta a vida, a esperança. Olha aí, gente, que bacana a gente ver uma história de superação assim, não é mesmo? O senhor José aí, de 91 anos, venceu o coronavírus. Ele é um guerreiro, tá bom? Tá aqui, ó. 91 anos de idade, teve o coronavírus, E hoje é mais... Mais uma, né, seu José? Pra conta aí, de batalhas vencidas pelo senhor. Porque eu vou falar uma coisa. 91 anos deve ter muitas histórias vencidas. Muita superação ao longo de toda a sua história de vida. Parabéns. E parabéns a todas as pessoas que lutam e que conseguem superar o coronavírus. Ok? E é claro que nós não podemos deixar de parabenizar toda a equipe médica que se empenha de forma gigantesca para salvar as pessoas. Infelizmente, a gente sabe que não são todas as pessoas que conseguem passar por essa. Mas a grande maioria está se recuperando e isso nos motiva ainda mais. Tá bom? E pra você, gente, que está me assistindo, faça a sua parte. Respeite as normas. Tenha consciência. Você que está na classe aí de risco, fique em casa. Você viu que no novo decreto, nas novas medidas restritivas que nós temos, pessoas acima de 60 anos estão proibidas de sair na rua. Durante duas semanas. Faça a sua parte pra gente não ter que fechar todo o nosso comércio. Tá bom? Agora eu quero mudar um pouco o assunto e quero falar de promoção. E é claro, quando a gente fala de promoção, a gente fala de economia e falamos de oportunidade. Então, pra você que está aí em casa agora, assistindo o Balanço Geral, para tudo o que você está fazendo. É isso mesmo. Para tudo e preste atenção. Porque você pensando em construir ou reformar, o lugar certo pra você é na Paraná Materiais de Construção, que está com uma super promoção do mês pra você. O meu amigo Valdomiro e o Lucas já estão aqui mais uma vez com a gente. E eu quero dar as boas-vindas para eles neste exato momento. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, Gelsen. Boa tarde pra você que está em casa. Isso mesmo. Muitas ofertas na Paraná. Lançamos hoje o nosso panfleto virtual, que você pode entrar no nosso site para baixar, paranámc.com.br. Lá você vai fazer o download, conferir todas as nossas ofertas no nosso panfleto virtual. Mas você também tem a opção do WhatsApp da Construção, com os dois números aqui em Lucas do Rio Verde. Lá na Paraná do Centro, você pode ligar ou solicitar o seu orçamento pelo WhatsApp 3549-9100. E ali na Paraná do Bairro Veneza, você também pode solicitar o seu orçamento pelo WhatsApp 3549-2301. Você vai conferir todas as nossas ofertas. E são muitas ofertas. E algumas o Lucas vai passar pra você aqui agora. Isso mesmo. Muito boa tarde, pessoal que está acompanhando. Olha só, novidade como sempre a Paraná está trazendo, né? Uma delas é a nossa porta de 2,10 por 80 centímetros, R$ 179,90. Temos também a linha completa em tintas. E a que nós trouxemos foi a lata da Maza, R$ 59,90. E temos também o nosso kit do Call, cinco peças, por apenas R$ 89,90, com cinco peças pra você colocar ali no seu banheiro. E não só isso. Pra quem está assistindo a Paraná, assistindo a TV, as ofertas da Paraná estão com algumas novidades. Além de serem mais de 200 itens em oferta, temos uma oferta exclusiva. Esse revestimento não está no nosso panfleto. Tirando as ofertas, esse está com apenas mil metros a ponto de entrega, mas apenas R$ 19,90 o metro desse produto. Não só esse, como outros estão aqui na Paraná esperando por vocês. E lembrando, a Paraná está com outras novidades. Mas, pra quem chegar lá na loja e falar que viu a oferta do revestimento na Paraná, vai ganhar um desconto exclusivo na Argamasas e nos rejuntes. Não só essa, como as ofertas, o promoção está lá esperando vocês. Olha aí, então você que está aí, meu amigo, já sabe, né? A Paraná Materiais de Construção tem duas lojas em Lucas do Rio Verde, uma na Avenida ali, ó, na Rio Grande do Sul, e uma na Avenida Goiás. É só você ir lá, né, Valdomiro, procurar toda a equipe, que vocês estão preparados, não é mesmo? Isso, duas lojas em Lucas, na Paraná do Centro, você pode falar com o Lucas, com o Anderson, com o Hélio, toda a equipe lá. E na Paraná da Vida Goiás, você pode falar comigo e com toda a minha equipe lá também, que a gente vai fazer o melhor preço pra você. Olha aí, então já sabe, pensando em construir ou reformar, o lugar certo é? Paraná Materiais de Construção. Olha aí, mais uma vez, obrigado, Lucas, obrigado, Valdomiro, pelas informações aqui. Ótima semana a todos. Olha só, você que está aí, ó, mandando mensagem pra gente, coloca o WhatsApp pra mim aqui na tela agora, nós temos mais participação no pessoal aí, ó. Vamos ver aqui o pessoal mandando mensagem aqui, ó. Oi, bom dia, quero ver o prefeito fechar a BRF, porque lá a aglomeração, pior que na cidade toda, e eles não fecham por quê, só acho que lá não fecha por motivo de dinheiro, né? Não sei te falar, mas eles falam que é por motivo aí que lá é produção de alimentos, ok, gente? Vamos pra próxima mensagem? Boa tarde, eu não vou dizer meu nome, mas preciso urgente de uma resposta sobre um ato muito perigoso ali na Avenida Ângelo da Lauba. Todos os dias tem um mau caráter que fica fazendo atos obscenos enquanto estamos indo pro nosso trabalho. E ligamos pra polícia e nada de ir até lá. São as quatro e meia da manhã, são sextas-feiras e hoje foi visto de novo. Ele tem uma moto, por favor nos ajude, no bairro Primavera 2. Tá aí, ó, então vou entrar em contato com o pessoal da prefeitura, pra gente, pra polícia, perdão, pra ver se o pessoal pode fazer uma ronda lá e verificar isso aí. Próxima mensagem, boa tarde, atentar para agressão as mulheres nesse momento de proibição de vendas de bebida alcoólica. Alguns homens vão querer descontar na parceira. Ah, isso aí é brincadeira, né gente? Se falar que não tem bebida aí o cara vai descontar a raiva na esposa ou na namorada, então uma pessoa dessa ela já é alcoólatra, que não consegue ficar sem beber duas semanas. uma pessoa que não consegue ficar sem beber duas semanas ela já pode colocar o pezinho lá no AA, nos alcoólicos anônimos. Porque pelo amor de Deus, se duas semanas ninguém consegue se cuidar, vamos ter um pouquinho, né? E aí vai querer descontar isso aí na mulher? Isso aí não é um homem, isso aí, desculpa, isso é um lixo de pessoa. Pelo amor de Deus. Jogo americano, povo vendendo coisa aqui, hoje eu não quero vender nada aqui não. Vamos pra próxima aqui, ó. Bom dia, olha o asfalto da Avenida B da Mata como está. Olha que bonito, aqui é plantação de grama, gente. Vocês não estão entendendo, não. Ah, para. Vocês não entendem o que a prefeitura fez aqui, ó. Eles estão matando dois coelhos com uma cajadada só. Fizeram um novo asfalto e plantaram um grama. É economia de espaço. Vamos usar a cabeça um pouco também, né, gente? Fala sério. Estão plantando grama com asfalto. Olha aí que toque o asfalto novo que foi feito, ó. Ah, mas isso não é nem grama, isso é mato. Nossa Senhora, então é mato mesmo? Ah, faça meu favor, Secretaria de Obras. Olha a qualidade desse asfalto aqui, ó. Isso é uma brincadeira, né? Um asfalto novo desse já com mato nascendo no meio dele. Essa é a nossa usina de asfalto? O asfalto de qualidade que a gente está entregando no município? Estão de brincadeira comigo? Ah, não, 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 não. Isso aqui não dá, não. Perseguição de sexta noite na Avenida das Nações. O pessoal mandando vídeo aqui, ó. Vamos pra mais uma mensagem. Bom dia, eles proibiram, mas todos os sinais de semana veio um motoboy trazer bebidas para uma turma barulhenta aqui na Rua Canoas. É, agora a pessoa que está vendendo bebida aí vai receber multa. O decreto é pra tirar todas as bebidas de prateleira durante duas semanas. Eu quero ver quem vai fiscalizar tudo isso. Eu quero ver, viu? O atacadão não tem nada, limparam tudo ontem. Eu recebi umas fotos do atacadão ontem que é uma vergonha. O povo gosta de beber mesmo, hein? Não tem nada contra. Bebe quem quer, quem não quer não bebe. Tá, mas vou falar pra você. Eu recebi fotos aí de carrinhos do atacadão aí que tinha, olha, caixas e caixas de cerveja. Parece que o mundo está acabando. É o que eu falei. Duas semanas, se o povo não consegue ficar sem beber, faça meu favor. Bom dia, manda um alô pro meu sobrinho Luiz Fernando que está fazendo aniversário hoje. Um beijão pro Luiz Fernando. Aniversariante de hoje. Bom almoço pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tá bom? Não é pra vocês não que estão me assistindo. É pros diretores da empresa que vieram aqui fiscalizar o nosso trabalho. Tá tudo certo, Dona Solange? Tudo certo, seu Zico? Então, um bom almoço pra vocês. Pode ir. Obrigado. Tá bom, vamos pra próxima. É o Ezequiel aqui, ó. Os guardas estão preocupados com as pessoas que estão em casa bebendo, umas com dois ou três amigos e eles não vão lá no macuco, na pedreira, ver todo sábado e domingo cheio de gente bebendo, assando carne e tomando banho. Crianças junto e ninguém com máscara. É uma situação complicada, precisa ter denúncia em cima disso, meu amigo Ezequiel. Vamos lá. Até que ser um ano sem bebida. O pessoal falando que tem que ser um ano sem bebida. Eu não concordo com isso, gente. Tá? Desculpa, é o teu posicionamento, mas eu não concordo. Por que que eu não concordo? A bebida, ela é de livre acesso a todo mundo. Tá? As pessoas têm direito, quem gosta de tomar sua cervejinha, seu, sei lá, sua cachaça, seu chope, tem que estar liberado. Tá? Mas as pessoas têm que ter um pouco de consciência. No ponto de vista meu falando, o que vai mudar ao combate do coronavírus proibir os mercados de vender bebida? O que que vai mudar? Vai dizer que as pessoas vão deixar de comprar e vão deixar de se reunir? E vocês vão fiscalizar tudo isso aí? Vocês acham mesmo que vão conseguir fiscalizar uma cidade de 80 mil pessoas? Não vão, gente. A gente sabe que não vai, não consegue nem fiscalizar. O Procon, por exemplo, não consegue nem fiscalizar os preços abusivos que estão na cidade. Você acha que a fiscalização de vigilância sanitária vai bater em cima de todas as casas pra saber se tá aglomerando ou não aglomerando? Você tá tendo festa ou não tá tendo festa? Aí deixa eu te falar, aí se eu quiser fazer um churrasco então com Coca-Cola, eu posso colocar 70 pessoas na minha casa? O problema vai ser o álcool. Você acha que com álcool ou sem álcool o povo vai deixar de comer e se reunir? Ah, tem que ter bom senso também aí nessas coisas, mas enfim, deixa pra lá. A gente respeita o que o pessoal faz. Quero fazer uma reclamação do Telesaúde. Minha mãe está suspeita do Covid. Deram um kit pra ela tomar os medicamentos. Ela entrou em contato com a Telesaúde dia 6 de junho para informar de como tomar os medicamentos. Até hoje não deram o retorno. Não preciso nem falar nada, né? Já falou tudo aqui. Eu acho que não tem que liberar só pra quem sabe beber, né? Tem família que sofre com bebida. Tá certinho. Isso eu falo. As pessoas têm que ter bom senso e têm que saber. Têm que ter um equilíbrio na vida. É a mesma coisa em relação à comida. Sabe? Vem pra cá comigo. Na quinta-feira a gente teve uma entrevista aqui ao vivo com o doutor Andrei falando sobre a imunidade. Coisas que são que favorecem e que prejudicam a questão da imunidade. Ele comentou aqui em relação à questão da obesidade. Teve uma telespectadora que ficou chateada com isso. Falando que obesidade não é uma doença. E eu quero falar pra você uma coisa. Obesidade segundo a OMS Organização Mundial de Saúde é uma doença. Queira você não queira você sim. Não é o Gelsner falando. É a Organização Mundial de Saúde que fala que a obesidade é uma doença. Você não precisa comer cereais caríssimos pra você sair da obesidade. Não foi falado nisso. Foi falado que a obesidade pode causar sim a baixa da imunidade. Porque você come de forma errada. E a obesidade não é só um sinônimo de comer errado. É um sinônimo de você pode ter um distúrbio uma doença que está causando isso em você. Então você tem que tratar. O problema é que muitas pessoas levam isso como apenas estética. Eu nunca falei no Balanço Geral sobre hábitos de vida em relação à estética. Eu sempre falei em relação a uma boa qualidade para você se poupar de doenças sérias no futuro através sim hoje de uma obesidade. Mas é muito mais fácil as pessoas darem desculpa do que mudar o seu comportamento. Tá bom? Essa é a pura verdade. Então é a mesma coisa como eu falo no equilíbrio de você manter uma vida saudável você também não beber em excesso. Não precisa nem falar, né gente? Pelo amor de Deus. Aí ó parabéns a Guarda Municipal de Lucas belíssimo trabalho desenvolve um trabalho no trânsito quando a segurança já liguei várias vezes denunciando aglomerações eles iam imediatamente o que deve ser elogiado deve se falar já elogiamos diversas vezes a guarda aqui também fazem um trabalho belíssimo aqui no nosso município. Polícia Militar nem se fala Polícia Civil também trabalhando o Corpo de Bombeiros então meus amigos do Corpo de Bombeiros eu vou falar são guerreiros na verdade a força de segurança é guerreiro porque a gente sabe que os estímulos para eles são poucos pelo nosso Estado não é mesmo? Mas enfim vamos torcer aí para que isso possa mudar possa mudar aí na questão dos nossos políticos eu nem quero falar nisso no próximo bloco eu falo eu falo em relação a isso vamos fazer o seguinte gente vamos para um rápido intervalo comercial o balanço geral está só no começo daqui a pouquinho você vai ver a BRF fez uma ação com os funcionários para prevenir o Covid-19 fica comigo que eu volto já já meu nome é José eu vim trabalhar aqui em Luca há pouco tempo e trabalho com algodoeira dos piscinhos o supermercado compre bem oferece a você a qualidade e os preços baixos e a economia que você procura muitas verduras e aço e produtos e muito mais entregas amarecido é a diferença que te satisfaz supermercado compre bem porque aqui a qualidade faz a diferença venha você mesmo e confira os nossos preços na incorpore estética você encontra os melhores tratamentos com os melhores profissionais para cuidar de você contamos com estética facial corporal ventosa terapia massoterapia maquiagem design de sobrancelha depilação manicure e muito mais equipamentos de última geração para lhe proporcionar o melhor resultado venha cuidar da sua beleza incorpore estética agende seu horário 65999658708 a farmácia preço popular traz uma novidade para você o sorteio de um kit de dermocosméticos fantástico para participar é muito fácil basta seguir a nossa página no instagram arroba farmácia preço underline popular comentar a foto oficial da promoção marcando dois amigos corra que o primeiro sorteio será no dia 30 de julho é só seguir a nossa página no instagram e todas as informações estará na foto oficial farmácia preço popular a nossa família atende a sua momento mt.com.br seu novo portal de informação notícias em tempo real aqui você fica bem informado o tempo todo acesse momento mt.com.br você ainda está preso ao tempo do papel a C-Control conta com serviço de contabilidade digital onde os processos se tornam mais ágeis e eficientes são diversas ferramentas digitais que nos proporcionam a troca de informações e arquivos de maneira segura em um espaço online é a contabilidade juntamente com você em seu celular é menos burocracia mais tempo livre e praticidade quer mais produtividade e rapidez o futuro da contabilidade é na C-Control agora eu quero trazer uma nota de esclarecimento a TV Conquista afiliada a Rede Record canal 5.1 informa que na data do dia 15 de maio de 2020 foi contratada por uma agência de publicidade para veicular um material publicitário de seu cliente denominado Construtora Liberty inscrita no CNPJ 14-967-321-1000 ao contrário 74 na rua Maestro Agide Azoni 105 sala 7 bairro Chácara da Barra Campinas São Paulo esclarecemos que não possuímos nenhum vínculo com essa empresa Liberty e não nos responsabilizamos pelos atos praticados pela mesma e para evitarmos os maiores transtornos na data do dia 26 de junho de 2020 nós suspendemos todo o material de veiculação publicitária em nosso meio de comunicação ok gente neste período é muito importante que os cuidados de prevenção contra o Covid-19 sejam tomados em todos os locais e visando essa preocupação a empresa BRF aqui do nosso município realizou uma ação no último sábado vamos ver mais detalhes agora na reportagem o sábado começou assim para os colaboradores da BRF que moram no programa habitacional do Tessley Junior a equipe gestora da empresa entregou de casa em casa kits de prevenção contra a Covid-19 todos os moradores e as suas famílias estão recebendo esse kit aqui ó nele vem o sabonete líquido o termômetro e também o álcool em gel além das máscaras essa ação também se complementa com todas as outras feitas dentro da empresa uma orientação contínua e a nossa ideia até usando aqui a campanha aqui a gente se cuida é incentivar as pessoas a se cuidarem e também os seus familiares fazendo uma corrente do bem entre as medidas o uso constante de máscaras higienização rigorosa dos locais de trabalho e respeito à distância orientações no carro de som e 40 pessoas envolvidas para fazer as entregas elas se dividiram em grupos pelo bairro e quem recebeu o kit entendeu a importância da prevenção contra o vírus muito bom para nós que trabalham na BRF e todo dia eles estão explicando para nós o perigo dessa pandemia e a gente quando sai do serviço a gente já toma os cuidados chega lá na empresa logo igual no ponto de 11 que está tendo agora verificação das temperaturas na entrada do ônibus chegando na empresa novamente verificação da temperatura troca da máscara produto álcool em gel logo nas portarias passou da portaria foi no vestiário tocar de roupa mais álcool em gel e entra para o processo tem a prevenção do vírus e é bom que incentiva todos os funcionários a estar todos os dias a estar na prevenção também porque ajuda um ou outro a empresa fez a entrega dos kits de casa em casa para que tanto os colaboradores como seus familiares pudessem receber os preventivos e durante o expediente os cuidados não são deixados de lado pelo contrário a instituição também estabeleceu medidas de precaução a gente tem feito uma série de medidas desde a saída do trabalhador de casa com a medição de temperatura já no embarque dos ônibus fretados da empresa aumentamos a nossa frota de ônibus para garantir que somente tem uma ocupação de até 50% e tem o devido espaçamento chegando na empresa a gente também faz as medições de temperatura distribuição de álcool em gel em diversos pontos assim como água e sabão para devida higienização das mãos temos também a troca das máscaras constante para que todos tenham a devida prevenção e temos todas as outras ações em termos de desinfecção de ambientes inclusive aqui mesmo no Proab a gente tem feito em parceria com a prefeitura desinfecção dos pontos de ônibus de ruas aumentando aí a sanitização das áreas olha só gente para você que está aí e está mandando sua mensagem para mim pode mandar aqui no nosso whatsapp tá bom você que está aí pode participar com a gente muita gente mandando mensagem aqui tá bom coloca aqui para mim boa tarde é o Gilson a prefeitura faz decreto para evitar a pandemia e esses ônibus chegando na cidade ninguém fiscaliza só a semana chegaram três eu não vi nenhuma autoridade acompanhando esse pessoal pessoal aí participando vamos ver mais mensagem aqui ó o Gersiz as pessoas não estão respeitando distanciamento social e uso de máscaras as pessoas saem fazer caminhada de manhã aqui no bairro Bandeirantes sem máscara precisa mais rigor na fiscalização tá aí também o pessoal participando vamos para mais uma mensagem aí para a gente Gelser eu pensei que era horta no asfalto aqui eu vi que era asfalto olha aí ó é aquela foto que a gente recebeu ali não é mesmo vamos para mais uma aí por gentileza pessoal participando viu sobre a dança que fiz aqui está insuportável a questão da poeira Débora mandando aqui para a gente obrigado Gels bora almoçar boa tarde olha aí rapaz isso aqui carne assada mandioca maionese maltratou a gente agora hein podia mandar o convite ah mas não pode aglomerar né não pode aglomerar deixa para depois essa pandemia aí que eu tenho certeza de lá porque a BRF não fiscaliza os banheiros pior que chiqueiro aí isso aqui deve ser pessoal que trabalha lá dentro para mandar um negócio desse né porque eu não tenho acesso ao banheiro lá pode subir aqui que eu vou com mais uma informação aqui Jairo agora por gentileza enquanto isso a gente vai lendo aqui boa tarde meu amigo concordo com você com obesidades a doença eu concordo porque sou gordinha e tento emagrecer sempre mas é difícil a Nerai Bartins do Rio Verde participando aqui comigo obrigado Nerai pela participação na verdade não é o Gelsner que fala isso tá gente não fica bravo comigo é a Organização Mundial de Saúde tá a obesidade ela tem que ser tratada como uma doença e você precisa pedir ajuda médica se você está aí sofrendo não consegue emagrecer não é uma questão de estética não estou falando que você tem que ser magro que isso é mais bonito ou não não falo isso estou falando porque é uma questão como pessoas que sofrem com enxaqueca é uma doença tem que ir atrás para ver o que é diabetes é uma doença tem que tratar obesidade doença tem que tratar senão pode resultar em outra doença lá na frente estética deixa de lado porque não existe uma fórmula que magrinho é bonito e gordinho é feio que gordinho é bonito e que magrinho é feio não existe essa fórmula tá isso é regra que as pessoas colocam você tem que se sentir bem com você agora se você vai querer dizer que não é uma doença e a gente também não pode mentir aqui tá bom não adianta proibir o povo vai para outra cidade buscar isso não funciona se as pessoas não têm atitude e responsabilidade é a verdade mas agora eu vou com mais informação nós já mostramos outras vezes aqui uma situação que atrapalha bastante a vida dos moradores do bairro Fuge aqui em Lucas do Rio Verde dá para acreditar que as placas com nomes das ruas estão apagadas e o bairro também não conta com o serviço dos correios vamos ver mais detalhes agora em nossa reportagem estamos no bairro Jaime Centifuge em Lucas do Rio Verde depois de muitas reclamações dos moradores a nossa equipe veio conferir de perto a situação é essa as placas elas até existem estão pelas ruas mas com um pequeno detalhe na verdade detalhe que faz grande diferença na localização os nomes não estão aqui as letras estão todas apagadas algumas até desgastadas pelo sol se os moradores do bairro fossem depender das placas com nomes das ruas para receber encomendas ou mesmo uma visita em casa por exemplo isso com certeza não seria possível olha só aqui eu estou pertinho de uma placa e mesmo assim não consigo ler o que está escrito imagina então quem passa dirigindo e precisa enxergar de longe já aconteceu dos entregadores virem procurar a gente não encontrar pelo endereço que a gente dá por causa das placas que está tudo apagado e nós ter que vir para poder receber o produto ou ele ligar a gente ensinar direito mandar a localização só assim para dar certo só assim para dar certo a Laete mora no bairro há quase 4 anos e diz que este é um problema antigo ela trabalha como vendedora e muitas vezes precisa sair para fazer entregas e mesmo já conhecendo as ruas ainda encontra dificuldade na hora de se localizar por conta da falta de indicação conheço o bairro mas ainda a gente apanha porque as placas elas realmente não tem nome você precisa aprender eu imagino os boys pessoal os boys novo eles sofrem aqui na rua a gente percebe as pessoas param muito a gente para perguntar onde é tal rua é meio difícil é muito difícil muito complicado a situação de placa meu marido mesmo já fez algumas reclamações já foi na prefeitura já pediu algumas sinalizações a gente já passou dificuldade aqui com isso assim como a Laete os comércios também são prejudicados pela falta dos nomes nas placas o Hugo é gerente de um mercado que faz entregas no bairro e já cansou de ver seus entregadores se perderem tentando encontrar endereços sem contar o tempo que muitas vezes é gasto para fazer uma única entrega tem muitas ruas também que estão já com os nomes apagados então isso fica até difícil para a gente para poder fazer as entregas então dá uma demora bastante nessa parte então fica meio difícil para a gente o mais fácil é a identificação de números enumerar as casas as ruas deixar com os nomes bem legível para a gente poder fazer essas entregas o mais rápido possível e acaba atrapalhando o trabalho de você acaba atrapalhando o nosso trabalho atrasa bastante e aí você também deve estar se perguntando e o carteiro como é que ele entrega correspondências pelo bairro outro problema na verdade nenhum carteiro passa pelo FUJI os moradores precisam ir até a agência dos correios para pegar uma simples conta de energia o bairro fica distante do centro e para ir até os correios se o morador não optar por um meio de transporte tem que se preparar para uma baita caminhada no Google conseguimos ver a distância a pé do FUJI até a agência dos correios quase uma hora e meia então o jeito é ter um meio de transporte mesmo mas o que os moradores daqui gostariam de verdade é ter o direito do serviço de entregas na casa da dona Severina a caixinha até está ali mas é só um enfeite porque função não tem comprei a caixinha isso é porque não tinha caixinha encontrou isso já tem o que tem mais de três anos que eu pôr essa caixinha aqui mas diz que tem que ir lá para fazer o cadrasto no correio tem que resistar lá carta essas coisas correspondem não vem aqui não e como que a senhora faz para pegar tem que ir lá tem que levar o CPF e pegar lá no correio desse jeito se vem que nesses dias veio da a menina da minha nora mandou uma transferência de lá de Tangará para cá quase volta que a minha menina foi no correio disse não não chegou aí ela ligou lá não eu já rastrei e está no correio aí ela voltou lá de novo aí estava lá tem que buscar lá no nome de quem for tem que ir com o CPF placas com letras apagadas enferrujadas e até caídas pela rua bairro difícil para se localizar e de quebra ainda não tem serviço dos correios ok gente então está aí a reclamação do pessoal lá do bairro Fuge e a gente pede um pouquinho aí da compreensão do poder público para resolver toda essa questão nem as correspondências podem chegar lá porque as ruas não tem sinalização mas em conversa na última semana com o secretário Edgar ele falou para mim que já estava sendo cotado isso aí para resolver todo esse problema das faltas de placa aí da falta na verdade de placas em nosso município ok gente agora vamos falar de oportunidade para você que está assistindo o Balanço Geral você quer comprar uma moto zero quilômetro a Grazi tem um recadinho especial para você roda para mim e o recado é para você empresário da nossa cidade que adotou o método de delivery no seu negócio e precisa também fazer as suas entregas a Mônaco está com planos incríveis para ajudar você a resolver esse problema com uma equipe especializada e preparada para solucionar esse problema para você então clica aqui embaixo chama um dos nossos consultores e venha ter a sua liberdade financeira e a sua liberdade de ir e vir conosco ok obrigado Grazi pela participação aqui no Balanço Geral dando esse recado importante mas olha só não para por aí não viu o grupo Mônaco está aqui ao vivo comigo também o Valkyris e o Josiel já estão aqui e eles vão trazer um recadinho especial para você primeiramente boa tarde pessoal Valkyris fala para a gente aí um pouquinho desta super promoção da Honda aqui em Lucas do Rio Verde Boa tarde Gelson hoje estamos aqui com a super promoção da Honda com Honda que fica localizada na avenida Rio Grande do Sul eu e o José trabalhamos com na parte externa mas a gente atende é nos qualquer local onde o cliente não pode ir pode chegar até a loja pode nos chamar pelo WhatsApp que nós vamos até onde você está ou então pode fazer as vendas todas online hoje nesse tempo não é fácil de estar se localizando então você que pretende economizar ser ágil não chegar atrasado no seu trabalho temos a oportunidade temos B110 B125 CG160 com entrada facilitada podendo ser parcelada até em 10 vezes então é fácil de tirar uma moto hoje muito fácil é na Mônaco Honda olha aí então você que está assistindo está na tela está bom para você você já está olhando aí as ofertas da Honda o nosso amigo Valquides aí falou em relação a condições especiais mas para aquelas pessoas que também querem fazer um consórcio a pessoa que gosta de se planejar meu amigo Josiel o grupo Mônaco tem alguma promoção especial conta com essa questão aí de consórcio também para o pessoal que está assistindo Balanço Geral boa tarde José boa tarde Lucas e região tem sim fala para mim Josiel mas eu tentei o financiamento não dá certo meu score é baixo cara tem o grupo exclusivo de consórcio vem para cá de documentado para tirar no primeiro mês com lance mínimo hoje a partir de 15% de lance você sai com a sua moto sem consulta o SPC e Serasa é o consórcio nacional Honda olha aí então para você que está aí é só você pegar o telefone ligar agora no 3549 4900 é só falar com o Josiel falar com o meu amigo Valquires com toda a equipe da Honda Mônaco aqui em Lucas do Rio Verde e eu tenho a certeza que vão fazer um excelente negócio verão de ofertas na Mônaco tem moto para toda a família lá não é mesmo gente tem sim tem sim e você igual eu falo hoje em dia nesse tempo de pandemia você não precisa sair de casa você pode estar mandando um zap no meu número que é 659 8131 0772 nós resolve todas as dúvidas que você tiver nós passa todas as informações e você vai fazer o melhor negócio ok gente então está aí não perca a oportunidade Valquires mais uma vez muito obrigado Josiel obrigado uma ótima semana a cada um de vocês posso deixar o contato ok o Valquires quer deixar o contato também pode deixar o contato aí Valquires pode falar já está aí qualquer coisa você pode chamar pelo whatsapp é o 659 9681 1936 que eu tiro todas as suas dúvidas ok obrigado Valquires o balanço geral vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho você vai conferir aqui o que fazer quando encontrar animais silvestres em uma cidade fica comigo que eu volto já já meu nome é Deusa Nilva Neres Gama eu trabalho no PSF 14 e moro tenho 4 anos há 12 anos em Lucas do Rio Verde o médico otorrino doutor José Marcos Pechula é referência no norte do Mato Grosso quando o assunto são doenças de nariz garganta e ouvido incluindo cirurgia estética de orelha e nariz com uma estrutura completa e sofisticada atende na clínica Otos na rua Júlio de Castilho 197 fone 3549 2601 doutor José Marcos otorrino não fique à mercê de medo e tensão se você apresenta sintomas do novo coronavírus nós do Laboratório Santo Antônio diagnosticamos para você realizamos o novo teste sorológico que possui até 100% de sensibilidade na detecção de anticorpos evitando falsos resultados positivos seu resultado em poucas horas também contamos com o teste rápido mais acessível da região e você pode optar pela cobertura do seu plano de saúde Laboratório Santo Antônio o Romancine Super Prático está completando dois anos envia o seu áudio parabenizando nossa loja no zap 65-99909-5522 e concorra oito kits aniversário arroz rizão 5kg 12-99 peito de frango canção 1kg 6-29 steak de frango perdigão 100g 1-29 filé de peito perdigão bandeja 1kg 11-69 aniversário dois anos Romancine Super Prático é mais economia e praticidade pra você loteamento florais dos Buritis um empreendimento que é sucesso de vendas em Lucas do Rio Verde e que impulsiona o nosso desenvolvimento um bairro planejado com 30 mil metros quadrados de lazer ao lado da charmosa prefeitura e no futuro centro jurídico e administrativo ideal para construir a sua casa ou empresa alinhando trabalho e moradia no mesmo lugar invista certo e more com qualidade de vida ligue 3549-2546 e 99670-3058 Florais dos Buritis plantão de vendas em frente à prefeitura momentomt.com.br seu novo portal de informação notícias em tempo real aqui você fica bem informado o tempo todo acesse momentomt.com.br estamos de volta já que o balanço geral e muitos animais silvestres acabam vindo para a cidade em busca de comida ou mesmo porque a civilização já invadiu o espaço deles e você sabe o que fazer se encontrar algum bicho diferente na rua ou até mesmo em sua casa nós fizemos uma matéria para te explicar sobre isso confira Mato Grosso estado rico em vegetação viajando pelas estradas a paisagem é de natureza vindo para um lugar mais específico do estado vamos falar de Lucas do Rio Verde cidade com grandes áreas de mata esse tipo de local abriga moradores nativos os animais e nós seres humanos somos praticamente vizinhos deles com a civilização tão perto da natureza não é difícil encontrá-los por aqui no mês passado o corpo de bombeiros de Lucas resgatou este veado ele pulou o muro de uma casa e ficou bastante machucado depois de todo o processo para conseguir capturar o animal ele foi levado para a ONG Ame Bem para receber os cuidados veterinários até se recuperar e ser devolvido para a natureza a Ame Bem existe desde 2011 e conta com voluntários que dedicam o tempo para atender esses animais veados é um animal extremamente estressado ele pela natureza dele ele tem uma uma defesa própria dele que ele quando se sente em perigo ele solta muita adrenalina e acaba dando uma parada cardíaca então é um animal que assim deve se menusear o mínimo possível então se alguém achar um ferido tem que colocar um paninho no rosto deixar ele em silêncio quieto tucano também é um animal muito estressado tem que deixar em silêncio se achar um periquitinho qualquer um passarinho coloca em caixa não deem na mão das crianças porque daí a chance de sobrevivência desse animal é muito pequena Lucas do Rio Verde contará com o Centro de Triagem de Animais Silvestres que inclusive será o primeiro no estado de Mato Grosso e é neste espaço aqui que você está vendo onde as obras já estão sendo finalizadas que os bichinhos serão trazidos para uma equipe toda especializada com o local ainda sendo construído os animais resgatados continuam sendo levados para a ONG Amibem e se você encontrar algum bicho silvestre em casa ou na cidade a primeira ação deve ser ligar para o corpo de bombeiros militar essa é uma jiboia que foi resgatada pela equipe para ser devolvida à natureza o soldado Menezes que participou da captura do animal dá instruções o que acontece quando você identificar o que fazer quando identificar um animal desse em sua residência liga 193 e o corpo de bombeiro vai deslocar na sua casa no seu estabelecimento vai fazer a captura do animal e soltar na natureza esse animal por não ter peçonha ele se alimenta de pequenas aves pequenos répteis ele mata a sua presa sufocada pelo abraço e depois engole é inofensiva porém não tem que pegar com a mão mais uma vez em caso de um animal desse estiver na sua residência no seu estabelecimento liga para o corpo de bombeiros militar 193 e o corpo de bombeiros vai fazer a captura do animal e fazer a soltura na natureza que é o que agora estamos fazendo soltando ela num lugar apropriado para ela tá bom? Valeu, então uma dica importante para você hoje dia 13 de julho é comemorado o dia do rock e nós preparamos uma reportagem para você curtir aí de casa vamos ver qual é a programação hoje é dia de rock bebê 13 de julho é celebrado o dia mundial do rock já que a gente não pode ir para nenhum show tem que ficar em casa eu separei uma lista de lives do gênero musical que vão agitar a sua semana confere aí o festival planeta brasil reunirá duas bandas brasileiras o planet ramp e raimundos uma no rio de janeiro e a outra em são paulo em uma transmissão para celebrar o dia do rock que poderá ser assistida pelo youtube ou pelo canal 500 da claro tv a banda americana de trash metal metálica vem disponibilizando na íntegra shows históricos do grupo em sua conta no youtube todas as segundas-feiras então já fica de olho que vem coisa legal por aí durante a pandemia toda sexta-feira a banda britânica de rock progressivo Pink Floyd está disponibilizando vídeos de apresentações raras em seu canal no youtube também não dá pra perder essa a banda nacional cpm 22 vai fazer uma live hoje pelo youtube da rádio rock o início está marcado para as 8 da noite e pra quem gosta de punk rock o baixista clemente ex-integrante das bandas inocentes e plebe rude vai tocar às 8 horas em uma live do facebook do centro cultural penha o icônico ig pop lançou na última quinta-feira um clipe para a música The Passager um clássico da história do rock lançado em 1977 já o roqueiro supla vai fazer uma live às 22 horas de hoje pelo canal do youtube do artista mas tem uma informação que eu não poderia deixar de passar para vocês porque afinal hoje é celebrado o dia do rock no dia 13 de julho de 1985 vários artistas do gênero musical se reuniram para fazer o festival Live Aid o objetivo desse evento era arrecadar fundos para o combate à fome na África entre os artistas que participaram do Live Aid estão Queen Paul McCartney David Bowie Elton Joe Black Sabbath Judas Priest Mick Jagger e até uma reunião do Led Zeppelin O Corpo de Bombeiros está tomando várias medidas em relação ao combate do novo coronavírus uma delas é perguntar se a pessoa que liga 193 está com covid ou se é um caso suspeito vamos ver mais detalhes com Aline Albuquerque Hoje nós viemos até o Corpo de Bombeiros de Lucas do Rio Verde porque a corporação tem tomado novas medidas em relação ao combate à covid-19 Agora quando os bombeiros recebem um chamado via 193 eles perguntam se a vítima ela é suspeita da covid-19 ou então é um caso confirmado A gente veio até o batalhão para conversar com o capitão Alex que vai nos esclarecer porque que a corporação está tomando essa medida agora Muito bem como você mesmo disse Aline é importante que nós saibamos se as pessoas que nós vamos atender se elas estão ou não positivas ou se são suspeitas de covid-19 porque nós temos todo um protocolo diferenciado para atender essas pessoas nós usamos algumas roupas que oferecem uma proteção maior para os nossos militares e também separamos uma viatura diferente para transportar essas pessoas Então para evitar que o vírus se contamine os nossos militares bem como contamine outras pessoas que usarão o nosso serviço Então a partir de agora quando a pessoa informa que testou positivo ou se é um caso suspeito a corporação sai daqui já preparada Exatamente nós temos um protocolo diferenciado para o atendimento dessas pessoas a viatura também ela é uma viatura específica exclusiva para esse tipo de paciente e é importante nós deixarmos bem claro aqui também para toda a população que ela entenda que o serviço do corpo de bombeiros ele continua ainda atendendo as ocorrências de urgência e emergência Então pelo simples fato da pessoa estar com covid ou estar com suspeita não quer dizer que ela tenha prioridade no atendimento do corpo de bombeiros a não ser que ela esteja em um caso realmente grave de urgência ou emergência que se não for tratado rápido pode levar essa pessoa à morte não é um caso de atendimento pela nossa corporação então as pessoas que tem sintomas leves elas devem procurar diretamente o PAN ou o PSF da sua de onde mora Capitão o senhor informou anteriormente que muita gente tem procurado os bombeiros para fazer apenas o encaminhamento para alguma unidade de saúde e às vezes nem é um caso de urgência ou de emergência infelizmente algumas pessoas elas não tem condições de deslocar da sua casa até o pronto atendimento e nos pedem essa ajuda porém nós não podemos fazer esse atendimento porque ao fazer um atendimento desse que não é emergencial nós podemos estar deixando de atender alguma pessoa que realmente precisa então as nossas ocorrências elas são voltadas para os casos em que a pessoa esteja em grande sofrimento com muita dor ou em risco iminente de morte então nós temos que fazer essa filtragem e é importante também mais uma vez frisando que as pessoas nos informem se aquele paciente ele é positivo ou está com suspeita de covid para nós aplicarmos um protocolo diferenciado em cada caso e há quanto tempo essas medidas foram tomadas olha foram tomadas logo no início da pandemia porém nós não tínhamos tantos chamados mas agora com o aumento do número de casos o número de atendimento nosso ele aumentou muito então a gente está tendo que filtrar ao máximo essas ocorrências ok capitão muito obrigada pelas suas informações então as pessoas que precisarem do atendimento do corpo de bombeiros a partir de agora vão ter que informar se elas são suspeitas ou não da covid-19 ou então se elas testaram positivo lembrando que se você tem sintomas leves da doença não é um atendimento de urgência ou de emergência é só se encaminhar até o PAN ou então uma unidade sentinela da nossa cidade o corpo de bombeiros é responsável por fazer os atendimentos mais graves como o capitão falou de urgência e emergência ok obrigado Aline pelas informações coloca nosso whatsapp aqui que tem muita gente mandando mensagem e eu quero agradecer mais uma vez é claro pela participação de cada um coloca aí bom dia Maria Cecília do Jaime Food falando quanto o povo está se preocupando só com o covid-19 eu estou preocupado com meu filho porque ele está com problema no nariz e está perdendo muito sangue e está esperando para fazer uma cirurgia urgente e até agora nada só queria uma ajuda olha aí a Maria Cícera falando em relação a isso é realmente uma situação que eu falei aqui já no balanço geral tá eu não sou contra gente de forma nenhum preste bastante atenção a todas as obras que estão sendo feitas no nosso município mas eu acho que a gente poderia ter um foco diferente nessa hora sabe porque estão falando isso aqui é a pura verdade hoje em dia só existe uma certa preocupação urgente em cima do covid-19 e as pessoas estão esquecendo tá em relação às outras pessoas que estão aí na fila do SUS esperando por um exame esperando por um tratamento e parou tudo sabe a saúde essas doenças que estão aí não vão parar porque está numa pandemia você acha que alguém escolhe o que vai ficar doente você acha que a pessoa que está ali sofrendo com o nariz sangrando ela escolhe isso e ela fala olha pandemia agora vamos parar o nariz sangrar está esperando para uma cirurgia tem que ser feita e aí o que eu vejo em contrapartida eu vejo um exemplo claro precisava mudar neste momento as grades do nosso parque ali como é que é o lago Hernani José Machado precisava mudar aquelas grades neste momento de pandemia aonde as pessoas estão padecendo com outras doenças na nossa cidade não não precisava ser feito isso deveria ser feito deveria poderia ser feito poderia mas em outro momento a nossa administração pública tem que ficar mais atenta em relação a isso sabe a gente sabe que é um desejo de todas as autoridades deixar a cidade bonita mas numa hora como essa vão preocupar mais com a saúde da população e aí eu faço uma pergunta também cadê os nossos vereadores de Lucas do Rio Verde para fiscalizar e cobrar isso aí do município cadê os vereadores hoje vai ter sessão por que que os vereadores não pegam isso aí e falam ó gente vamos começar a cobrar mais vamos começar a cobrar investimentos na área da saúde vamos esquecer de lá dessas obras que podem esperar porque as vidas não esperam ninguém escolhe hora de ficar doente mas a gente escolhe a hora de reformar um asfalto a gente escolhe a hora de pintar um asfalto a gente escolhe a hora de trocar grades na avenida Mato Grosso na avenida Goiás a gente escolhe a hora de colocar lâmpadas novas nos postes que isso não muda nada a vida das pessoas hoje deixa a cidade mais bonita deixa mas não salva a vida das pessoas tá então Maria Cícera eu sinto muito pelo seu sofrimento e eu espero que os vereadores da nossa cidade possam cobrar as autoridades em relação a isso porque esse é o papel deles tá vamos para a próxima mensagem aqui já nossa mas leram tudo aqui tinha um monte agora manda um alô para o meu esposo que está ligadinho no balanço não perde nenhum programa tá aí ó vamos para a próxima mensagem lá em cima lá fazendo um favor Guilherme todos os dias ligados no balanço geral está prevenido também verdade hoje o povo só fala do corona mas esqueceram que existe a dengue muitas pessoas com câncer muitas pessoas e as crianças na fila de um SUS esperando por tratamento só Deus para ter misericórdia é isso aí infelizmente é a pura verdade verdade as vidas são mais importantes que a beleza da cidade mas está aí gente é o que eu falo para vocês tá isso é um papel também dos nossos vereadores fiscalizar em relação a isso mas enquanto a gente sabe que tem muitos vereadores aí que só estão preocupados com o seu próprio interesse a gente sabe que é isso que acontece porque eles meu amigo se precisarem de atendimento vão ter infelizmente é a pura verdade tá bom aconteceu um caso agora em relação a isso mostrando a diferença de uma pessoa com poder e uma pessoa sem poder tá bom existe diversas pessoas que foram tratadas do coronavírus no hospital e existe uma ala para o hospital mas eu quero falar para vocês não estou aqui questionando mas eu quero falar para vocês sobre o atendimento que o secretário ali o chefe do gabinete aí do nosso prefeito como é que é o nome dele o Zeca Piccolo né se eu não estou enganado ele não ficou nessa ala ele ficou em outra ala e pessoas que tem até Unimed que cobre em apartamento ficaram internadas tá junto com as demais pessoas por que que o Zeca teve que ficar em outro quarto qual é a diferença é porque ele é chefe do poder executivo e aí a população que não paga ou que não tem esse acesso privilegiado tem que ficar lá junto com todas as outras pessoas você acha mesmo que os vereadores vão ter o tratamento que você tem não vão ter porque são privilegiados pelo poder e aí eu faço uma pergunta mas daqui 40 dias que começa a campanha 50 dias esses mesmos que hoje não estão fazendo devido trabalho vão bater na sua porta pedindo seu voto então cuidado com quem você acredita e confia o seu voto tá bom tem um monte de mensagem aqui chegando boa tarde ontem o portão do lago estava aberto cheio de de carro no estacionamento e gente no chalé manda mais mensagem pra mim aí ok então se carro ou moto pode obrigado tá aí isso aí também não pode vamos lá manda um aldinho aqui pra gente é mais política do que preocupação com a população eu mesmo já tenho um ano que estou esperando cirurgia nos olhos mas agora tenho que esperar e posso perder a minha visão ok só quero essa aqui das palminhas aqui por gentileza pra mim falou tudo e um pouco mais obrigado e a última aqui Jairinho pra gente encerrar o balanço TV Conquista Melhor mostra o look meu amigo infelizmente a prefeitura não está aí nem aí pra ninguém tá na hora do povo socar ovo podre na cara de quando vierem pedir voto e dizer que o ovo é podre igual a eles tá aí o posicionamento do pessoal gente agora é uma hora e seis minutos o balanço geral de hoje está encerrando ficando por aqui lembrando é claro a todos vocês que às 18 horas tem um celular de alerta e amanhã 11h45 estarei ao vivo com cada um de vocês um beijão uma semana abençoada cada um de vocês fiquem com Deus e até amanhã tchau gente Ah, a vida em duas rodas nada como a sensação de liberdade e aventura mas peraí e a segurança? Ah, sim no Demoli faça a coisa certa equipamentos de proteção podem salvar a sua vida e a do seu carona fique atento e pilote com muito cuidado ao trafegar entre caras